É isso aí, é o crente, cês, ó, hein? Só fica pedindo seis horas por mim, seis horas por mim, ó Ué! Lá em cima, hein? Vamos sair com alegria aí Deus abençoe, povo do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Bom rapaz Um abraço ao Chutariocas E a todos presentes Aqui no Norte, em Rio de Janeiro Ele vai pra igreja e esquece a Bíblia E se mata o armário E às vezes pergunta por que minha vida anda sempre ao contrário Ele chega atrasado no culto e mais cedo ele quer ir embora E pra quem não conhece, eu estou falando do crente seis horas E pra quem não conhece, eu estou falando do crente seis horas Seis horas por mim Ué! Seis horas por mim Seis horas por mim que eu estou precisando de muita oração Seis horas por mim Seis horas por mim Ele só quer a bênção e buscar que é bom Ele nunca vai não Pra fazer um jejum no culto de oração Ele nunca aparece De evangelizar no domingo à tarde Ele sempre se esquece Se é pra ofertar a conversa É a vez que eu tô sem grana agora E pra quem não conhece, eu estou falando do crente seis horas E pra quem não conhece, eu estou falando do crente seis horas Seis horas por mim Seis horas por mim Seis horas por mim que eu estou precisando de muita oração Seis horas por mim Seis horas por mim Ele só quer a bênção e buscar que é bom Ele nunca vai não Quem é crente fervoroso, diga bem Quem é crente que ora, diga bem Eita povo Onde Deus abençoar Souza União de vitória Piedade Seis horas por mim Seis horas por mim Seis horas por mim Ele não precisa de muita oração Seis horas por mim Seis horas por mim Ele só quer a bênção e buscar que é bom Ele nunca vai não Seis horas por mim Seis horas por mim Seis horas por mim Que eu estou precisando de muita oração Seis horas por mim Seis horas por mim Ele só quer a bênção e buscar que é bom Ele nunca vai não Ele só quer a bênção e buscar que é bom Ele nunca vai não Ele só quer a bênção e buscar que é bom Ele nunca vai não